Compre seu FM20 na loja Martin Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Bom gente, o Insigne está garantido aí então, o seu último grande contrato, talvez aí, né, pro nosso time, se bem que ele é o grande craque, né, do time tão renovado que está valendo. Por exemplo, ele é uma exceção, né, jogador de 28 anos, já na parte final da carreira. Então, você vai ver que está vendo os atributos caindo, alguns subindo de leve, mas muitos caindo aí, né. Então, já começa a haver queda, mas ele está ótimo, está ótimo, né, é um jogador estrelado. Então, vale a pena, talvez esse aí, ele vai aguentar aí pelo menos até uns 32, 33 anos, até mais se bobear, se ele se cuidar bem, né, se não tiver nenhuma contusão nem nada, for bem administrado aí, né, ele não vai ter nenhum prejuízo, então, o Insigne é aquela exceção que confirma a regra, né, que eu falei pra vocês. Ah, quero negociar o cara aqui. Tá, vou aceitar tudo aqui, porque isso é só pra entrar em uma graninha, tipo, sei lá, um troco aí pra entrar na equipe. Bom, vai ter esse jogo, se não me engano, amistoso, está colocado pra, assim, o auxiliar pra treinar, né. Então, eu volto com vocês, pessoal, realmente, quando tiver alguma coisa aí, ou então, quando já tiver a próxima partida, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente volta aqui, o meu diretor aqui, o Junto, ali, está passando a informação dos jogadores que terão o contrato a vencer, né, no dia 30 de junho, ou seja, ficaram seis meses do contrato, é, ficaram seis meses do final do contrato dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tem algumas ações aqui recomendadas por ele, e apenas uma é pra contratar, que é o Gianluca Gaetano, garoto de 19 anos. Deixa eu ver aqui, nem tem muita informação sobre ele aqui, cadê? É, ele tem um potencialzinho. Então, eu vou seguir a orientação que ele falou aqui, que vou aplicar a ação recomendada, e aí, a gente vê o que acontece. A equipe técnica também tem alguns jogadores, mas isso aqui é responsabilidade. É, não era pra estar comigo, né? Vou desligar tudo pro diretor, pronto. Contrato de informação, só que também não sou eu, né? Tá, aqui não tem um diretor, que esportivo jovem. Ahn, tá aqui. Então, é isso, por enquanto, tá? Só uma pequena atualização aí sobre os jogadores, porque a gente tá no dia 29, agora aqui é a 30, né? Agora é o dia 31. Vamos entrar no ano novo, e eu vou dar uma olhada pros jogadores que tem disponíveis para empréstimo aqui, que sejam bons de bola. E aí, a gente vai tentar contratar alguma coisa, tá? Vou ver se, dentre os jogadores, tem sugestões aqui de vocês. Ó, tem alguns aqui que estão, talvez, por empréstimo. Nicolo, só que a gente precisa de mais informações sobre eles. O Nicolo, o Sandro, o Tonari, seria que o Vinhato vale a pena pra contratar, né? Não vale a pena pra negociar, então, eu não sei. Deixa eu ver aqui na outra lista. A outra lista tá bem curta, né? Só tinha esses dois jogadores, vou até tirar eles da lista. É isso aí, então, a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou ver o que tem jogadores que a gente já observou. Talvez estariam disponíveis para empréstimo. Vamos ver o que tem aqui. Ó, tem um Milner. O problema é que esses caras precisam pegar uma informação um pouquinho nova, né? São jogadores que a gente já sabe que já estão à disposição. Vou esperar um pouquinho, esperar até o dia 1º de janeiro, que aí vai ter mais jogadores disponíveis, a gente se informa um pouco mais. Então, aguardo vocês, senão a gente volta para a partida contra o Milner. Vamos ver os melhores do mundo, aliás. Então, continuamos aqui. Cristiano Ronaldo, Leiton, o melhor jogador do mundo. Tá aqui, né? Ganhou mais uma vez. O melhor goleiro é o Ter Stegen. Lennon e Ederson. Tá aqui o jogador mundial. O jogador jovem foi o Arnold Sigurdsson. Olha só que interessante, o garoto Sigurdsson. O islandês aí. Normalmente, quem leva essa é o Mbappé ou o John Félix, que costuma levar. Tá aqui a seleção do mundo. O Daniel Alves fazendo parte da seleção do mundo. Mesmo, talvez, na temporada que ele fez no Barcelona ainda, talvez, contando um pouco. Será que aqui não tem informação dos prêmios, né? Mas não tem problema. O Cristiano Ronaldo, então, é o melhor jogador aqui. Então, confirmado. Então, tá aí para vocês. Na seleção da África, o Colibali acabou também aparecendo. E eu volto. Agora sim, eu volto com alguma coisa. Se tiver alguma novidade para vocês, tá bom? Vamos lá. Colibali, pessoal, também entrou para a seleção do mês de dezembro na Itália. Acho que agora sim, né? Agora sim, a gente entrou no dia 1º de janeiro. Então, vou fazer alguma verificação. Se eu achar alguma coisa que vale a pena, aí a gente negocia, tá bom? Eu mostro para vocês a negociação, beleza? Vamos avançar. Vamos lá. Tá aí, gente. A situação financeira do clube é segura. Tivemos preju aqui no mês de dezembro. Algumas propostas chegando. Análise da situação do treinador é 13 aqui, né? Boa. 15 dos jogos e 16 da satisfação da diretoria. Não sei onde é que eles fizeram a conta aqui, que essa média daria 13. Eu acho que eu sou um treinador que pelo menos 14 aqui, né? Aqui, o ambiente do vestiário continua legal. Apesar de ter tido uma pequena queda, que o apoio de gestão também está ok. Novas informações aqui para poder acompanhar. Começou a janela de transferência. A previsão é que o Alderweireld pode acabar chegando para a Inter de Milão, que está nadando no dinheiro. Uma namorada no Davi Silva, cara. Pode ser que role alguma coisa aqui, hein? 33 anos. Se ele for bom, é para o Itália, não. Vou dar uma observada nele, sim. Assim como o quadrado, talvez, aí, né? Pegar o refugio aí. Pegar os jogadores aí, os refugados aí da... Da equipe do... Do... Porque isso aqui é parecido 2 quando está 1. Vou tentar pegar os refugos aí das outras equipes... Da... Das outras equipes aqui no jogo. Vamos ver agora os jogadores disponíveis aqui. Opa! Nicolo Zaniolo é bom, hein? Pena que a gente não precisa aqui. Oh, droga. Acabou a câmera. Pena que para a função do Nicolo, a gente está tranquilo. A gente saia para cá, ó. Já vou voltar para a câmera, pessoal. Ó, aqui ele não é legal. Ele até ajuda, digamos assim. Na ponta direita. Fica como uma observação. Pera aí, deixa eu voltar com a câmera aí. Pera aí, pessoal. Pronto, galera. Estou de volta. Vamos continuar observando aqui. A gente teria... Fio, fio... Também o fio não serve. É, por enquanto é só. Tem a formação aqui do Calderone não presta. Alguns jogadores aqui. Só que, rapaz, tem que ser jogador que seja bom para hoje. Para ontem. Vamos ter que ter mais informações. Porque essas informações aqui são muito antigas. Está vendo os dias? Tem que ser pelo menos uns 20 dias, assim. Porque a situação do jogador muda, né? Então, a situação do jogador, a qualidade dele muda. Então, o atributo dele também deve ter alterado. E aí, pode ter alterado para pior. A ponto de não ser mais uma boa contratação. E a gente acaba jogando dinheiro no lixo. Então, tem que ter sempre atualizado aí. A janela de transferências, né? Da equipe. Se não, não funciona. Tá bom? Se não, não vai funcionar. Esquece de meter o nosso jogador a um contrato de experiência. Pode ir lá. Se não, não é muito bom, não. Droga. Eu vou ter que interromper isso aqui. O City quis atravessar no Geluca Gaetano, que é o garoto que a gente tem promissor. Só que é bem que a paz do City conseguiu contratar, porque... Ele é muito promissor. Pronto. Vou tentar melhorar a oferta de acordo. Ah, tá. Ele aumentou ainda mais a oferta. Melhorar um pouquinho. Pronto. Para poder garantir que a gente não perca ele. Oferta pelo Mucela. Tá bom. Vai aqui. Não tem muita promissor. Não é muito promissor. Oferta aqui pelo Constanzo. Alguns jogadores aí jovens saem da nossa equipe indo para outros times. Bom, pessoal. Ou eu volto com o jogo contra o Milan ou eu volto com alguma novidade aí para vocês sobre contratação. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, não lembro se eu falei para vocês. Eu estou até gravando isso no outro dia. Andreas Mertens aqui também confirmou praticamente seu último grande contrato. Talvez. Acho que ele nem deve ficar até o final. Ele vai ficar até o final, né? Vai ficar só mais essa temporada. Mas ele garantiu pelo menos o contrato aí que vai até o final da próxima temporada. Mais uma renovação de mais um jogador veterano. Nossa senhora. Esse time é muito veterano. Muitos problemas para a gente resolver, pessoal. O lado bom é que vocês vão ganhar muito, né? A próxima temporada será bem interessante. Teremos muitas mudanças na equipe. E eu estou do trabalho de reinício. Eu estou até pensando. Eu vou só trazer jogadores mais para poder arrumar o time agora, eventualmente. Quando saíra do torneio, tem como eu não sou vice-capitão. Ah, não. Então, eu estou até pensando que eu vou trocar muitas peças, né? Na equipe. Vai ser bem interessante. E vai fazer um... O lado vai ser bem legal porque vocês vão poder acompanhar muitas mudanças, muitas contratações, né? Todo o trabalho de reconstrução da equipe. Isso tudo tentando trabalhar com o orçamento do clube aqui. O orçamento do Nápoles se mostra, né? Bem curto. Só uma atualização aqui para vocês, pessoal. Houve atualização aqui com relação ao salário dos jogadores que a gente pagava, toda a questão. Eu consegui reajustar aqui. A gente tem agora 15 milhões com 500 mil, né? Acabou sobrando 1 milhão e 100 com aqueles 4 ou 5 milhões... 1 milhão e 100 de salário com aqueles 4 ou 5 milhões que a gente tinha de transferência. Eu reajustei isso aqui para dar mais ou menos uns 15 milhões. Na verdade, dá uns 11, 10, sei lá, entendeu? A gente vai trabalhar com isso aqui. Pelo menos abro espaço. Só que a minha ideia talvez seja nem gastar essa grana. Ou seja, realmente trazer os caras por empréstimo só para poder sobreviver esse segundo semestre. E aí depois eu vejo o que a gente pode fazer. A gente trabalha, guarda esse dinheiro. Talvez gaste aí com alguns jogadores mais jovens aí, né? Talvez para reforçar a equipe. Porque a gente tem esse grande obstáculo que gera na Itália. Que é justamente o fato de a gente não poder aqui, né? A gente tem a limitação dos jogadores com extra comunitários, né? Essa limitação. Então isso vai dificultar não só o nosso time do Napoli, mas outros times também na Itália. Só que a gente vai precisar reforçar bem. Então vamos trabalhar de forma inteligente. Vamos usar a cabeça nesse momento. Vamos ver o que o Fabiano está reclamando. Falei para o Insignia que ia conversar. Ah, ele quer um contrato novo. Tá bom. Vamos oferecer um contrato novo para ele. Tá, jogador importante. Ele é um jogador que ainda tem 23 anos, mas não sei se chega, né? Talvez chegue e ganhe mais meia estrela aqui no máximo. Né? Deixa eu abaixar um pouco aqui, né? Porque ele quer uma boa grana. Isso vai quebrar todo o nosso trabalho aqui de salários. Vamos ver como é que fica isso aqui. Tá. Vou abaixar um pouco isso aqui. Vamos tentar renegociar. Fechou. Então tá bom. Pronto. O contrato foi oferecido para ele. Cara, eu sinceramente acho que o Jornal da Gaeta não vai ficar com a gente, não. Quanto o Bruno, ele renova. Empréstimo por Nicolo Armini. Eu acho que seria uma boa, pessoal. Ele está evoluindo bem, mas... Deixa eu dar uma olhada como é que fica a situação dos nossos zagueiros. Hoje ele é o quarto zagueiro. Nesse nosso sistema com três zagueiros pode ser que ele seja útil, mas... E aquele seria jogador de plantel. Vamos ver se eles botam ele para jogar como titular. Com brecha. Aí a gente tenta usar o jogador. Tá bom? Bom, pessoal. Então é dia de jogo contra o Milan. Vamos para o jogo, então. Aproveita e a gente já vai direto dessa conversa que a gente tem. A gente já engata direto na partida. Nossa senhora, pessoal. É legal, é legal. Se lá por esse ponto é legal trabalhar dessa forma. É um outro, mas se você acompanha as lives aqui do canal, é um outro tipo de carreira completamente diferente, né? Da que a gente está fazendo lá nas lives do canal, inclusive. Convido vocês aí a participarem dessas lives, né? Deixa eu aproveitar aqui e ver se tem algum jovem jogador. A gente está observando tantos garotos. Deixa eu ver se tem algum jogador jovem aqui que possa... Que a gente possa pensar em contratar. Deixa eu ver se tem alguém aqui para o futuro. Até para poder realizar uma observação aqui com mais calma, né? Aqui os jogadores aqui tem que ser mais um potencial. Poderíamos ter talvez alguns jogadores aqui. Por exemplo, esse rapaz aqui. Nós já temos observação em cima deles aqui. Vamos botar esses caras aqui. Sabe o que a gente vai fazer com esses caras aqui? Quer ver, ó? Vamos pegar esses caras aqui. E tentar ver. Eu estou baseando pelo potencial, tá? Jogadores com potencial mais alto que estão teoricamente abertos para negociação. Você vê que o preço é meio que baixo com o que a gente tem de orçamento, né? Mas com o salário que eles têm, talvez dá para contratar uns dois desses três. O que eu vou fazer? Vou cancelar a tarefa. E vou colocar eles para serem observados pelo auxiliar, pelo Schneider. Por duas semanas. Assim, a gente já recebe o feedback direto do auxiliar com relação aos jogadores, entendeu? E aí a gente tenta ver se dá para trazer talvez um ou dois desses três garotos aqui. Para a gente poder desenvolver também pensando na próxima temporada. Vamos para o jogo agora. Vamos para a partida contra a equipe do Milan. O Milan está em sétimo no campeonato. É um jogo complicado. Então, já que é um joguinho mais complicado, vamos para essa tática aqui. Vamos escalar a nossa equipe. A gente tem alguns desfocos. O Cadenziz, eu acho que é o único desfoque, né? De Lourenço ainda fora. Tá. E o Irving Lozano também. Então, são esses os nossos desfocos. Vamos lá com a nossa equipe veterana, né? Deixa eu ver se tem alguém fisicamente ou não. Todo mundo é porque a gente parou, né? A gente teve a parada de final de temporada. Deixa eu só ver um negócio aqui para ver se eu estou fazendo certo. Não, não é isso aqui não. É isso aí, conselho do auxiliar. Pronto. Vamos lá, então. Mereno Gol, Colibali, Manolas e Luperto. A gente vai com o Alano Trinco, com o TT, Goulin. E finalmente de volta com o Peregrino. Eu espero que o Peregrino consiga ter o ritmo. Ele está sem ritmo de jogo totalmente. Ele está com 90% de ritmo de partida, né? Até porque ficou muito tempo parado. Vamos ver esse trabalho dele agora de refortalecimento. De refortalecimento, né? Nessa intertemporada ajudou. O Caio Rô Insigne no ataque com o Mertens. Esse é o nosso time. O meu TT vem aqui, já que a gente está sem o de Lourenço. Essa é a nossa equipe. Vamos enfrentar o time do Milan. Só ver se não mexeram em nada nisso aqui. Não. Então, é isso aí, galera. Vamos para o jogo. O número está faltando para algum jogador. Está faltando para esse rapaz aqui. Inclusive, com algumas mudanças agora de plantel, talvez alguns dos garotos acabem ganhando oportunidade. Por isso que eu estou tão pensativo em colocar o Armini, emprestar o Armini. Porque muito provavelmente ele vai ter espaço nessa nossa equipe. Vamos lá, pessoal. Partida importante. Jogo complicado. Enfrentar o Milan. O jogo é em casa. Então, vamos tentar aproveitar a presença do nosso torcedor no São Paulo ali e tentar vencer esse jogo. Então, começando para vocês aí a partida entre Napoli e Milan pelo Campeonato Italiano. Vamos lá. Cobrança ali com o Pia Tchek. A gente aperta a marcação. Biglia. Tocou. Tabelou. Aí do Biglia. TT. Belo desarme. Conseguiu salvar ali. Tocou no Calerron. O Calerron botou na frente. Aí do Calerron fez o passe. Não foi muito bom. Susso. Ixi. Agora a bola é pegada para o Pia Tchek. Tem a chance. Mere fez a defesa e mandou a bola para esse canteio. Esse canteio será cobrado por quem? Hakan. Aí ela levantou com muito. Ele bate muito bem. É um ótimo cobrador aí de bolas paradas. E a finalização depois acabou indo para fora. Biglia com Calabria. Subiu TT. Bateu depois do rebote. Colibali. A bola desviou no Colibali. Não foi o Mere que defendeu não. Cruzamento de novo. Colibali. Vamos ver agora tentar explorar o contra. Calerron. Boa bola para o Mertens. Mertens segurou. Tentou escapar. Os agueronics já tem amarelo. Tentou jogar no risco ali e conseguiu salvar. Dries Mertens. Cruzou a cabeça. O gol. Toque do Insigne. O gol. Gol do Napoli. Lorenzo Insigne no cruzamento do Mertens. Vamos ver a jogada ali. Olha só que legal e interessante. O jogador de um lado e do outro. O centroavante mais atrás. Aí o cruzamento vem de um lado. De um ponta para o outro. E aí tocou. Matou o Nona Luma de posição. Abre o placar. A equipe do Napoli. 1 a 0. Em cima do Milan. Deixa eu ajeitar a tática. Vamos lá. Opa. Roubou o Pellegrini. Tentou o passe longo. Não deu certo. Tabelinha ali. Ih. Desarmou. Lorenzo Pellegrini com Calerron. Calerron escapou. Pode cruzar. Voltou para o Mertens. E o gol. Gol do Napoli. Dries Mertens. Faz o segundo aumento. A vantagem no contra-ataque. Outra jogada bem trabalhada ali. Calerron. Fez a jogada. Vamos ser Calerron. Cruzou o Mertens. Tocou do Narumida. Tocou na bola. Mas o Fichas foi muito de perto. O gigante italiano não conseguiu. Evitar. Aumenta a vantagem. Dois para o Napoli. Zero para a equipe do Milan. Bregou ali o Colibali. A bola está com o Calerron. Foi desarmado. Jogou no QC. Vai sentar a jogada. Bem desarmada pelo Alan. Pellegrini. Passe é bom para o Mertens. Dominou. Bateu. A bola pegou meio que na trave ali. E salvou a zaga. Vai acabar o primeiro tempo. Final da primeira etapa, galera. Dois para o Napoli. Zero para o Milan. A gente, por enquanto, conquista aí uma vitória importante. Vamos para a segunda etapa, então. Estou gostando. Gostando de ver. Boa atuação do time. Vamos ver se a gente mantém aí, né? Porque 2x0 é o placar perigoso do futebol, né? Dizem que é o placar que você relaxa. Aí você toma um gol. Você está meio que abatido, né? Para o ponto de ter a vantagem, ter diminuído. O adversário cresce. E aí a chance do empate é muito grande. E aí você, a mente, se abala muito. Psicologicamente. Então, o negócio é manter o foco. E aí já faz o terceiro. Aí é bom. Melhor ainda. Melhor que manter o foco é fazer o terceiro gol. Dries Mertens. Amplia a vantagem. Que atuação do Napoli. Palmas aí. Nosso time. Mesmo com muitos problemas, pessoal. Claramente. Eu mostrei para vocês, pessoal. Nosso time é uma bomba relógio, né? Esperando explodir. Enquanto os jogadores ainda estão rendendo. Mertens faz o gol lá. Um vez não. Passa o Alan, né? O Alan é um dos grandes craques. Olha só o passe dele. A condição legal do Mertens. Então, o Alan, mesmo no trinco. Mesmo lá de trás. Ele vem fazendo as jogadas. E permitindo aí que o Mertens consiga brilhar. E fazer o seu gol. Três agora para o Napoli. Zero para o time do Milan. Pessoal, hora de mais mudanças aqui. A gente está caminhando para os 40 do segundo tempo. Vamos tirar aí o Pellegrini. Pensando em trabalhar algum garoto aqui. Deixa eu ver se vai Bracas aqui. É um garoto. Vamos colocar então o Bracas no lugar do Pellegrini. E eu vou tirar o TT. Não tem ninguém para colocar no lugar. Então, o TT tem que continuar no jogo. Então, a única mudança é a saída aí do Lorenzo Pellegrini. Que voltou bem, né? Conseguiu jogar. Acho que o mais importante não é nem voltar jogando bem. É ele conseguir terminar o jogo. Fez tudo aí o seu momento de partida. Eu acho que está bom aí para ele, né? Para recuperar a sua melhor forma. E ficar pronto aí, né? Para a segunda metade da temporada. Que será? Um momento puxado para a gente. Então, fico feliz aí, né? Com o Pellegrini. Que realmente foi um jogador que a gente contratou com muita expectativa. Mas as contas ainda atrapalharam muito a carreira dele. Espero que agora ele consiga retomar. E ainda ser um grande jogador. Com certeza um grande jogador ele será. Mas eu quero que ele seja um grande craque para o nosso time do Nápoles. Que vem trabalhando ainda com o KNTT. Outro que também está crescendo na equipe. Cruzamento, rolou ali. Com a batida e o gol. Para fechar a goleada. Lorenzo Insigne amplia o placar. 4 a 0. Olha lá. Cruzamento do TT. O Calabra cortou. O Golan ajeitou. E aí, a surpresa, né? Acho que a marcação ali do Calabra não foi boa. O Insigne conseguiu chutar. E surpreendeu totalmente o goleirão Donnarumma. Para a gente fechar com 4 a 0. Que atuação, gente. Estou até surpreso com a forma como o nosso time jogou no jogo, né? 4 para o Nápoles 0 para a equipe do Milan. Ixi, lá viu o Rebis tentou fazer o gol. Salvou a defesa. Cortou ali. Deixa eu só ver se tem que fazer algum ajuste. Acho que não. E aí, final do jogo, pessoal. Final da partida. Um passo muito longo ali para o Golan. Cruzamento, se quiser, pode encerrar. É o que ele faz. Vamos embora, pessoal. Vamos para o vestiário. Comemorar a torcida. Dá festeja no São Paulo. Dois de Insigne, dois de Mertens. Quatro para o Nápoles. Zero para o Milan. Uma atuação impecável. Os nossos principais jogadores fizeram muita diferença. E a gente conseguiu uma vitória importante contra um adversário forte. O que nos coloca na briga pela Liga dos Campeões. Acabaram de falar aqui. Vamos ver como é que foi o campeonato italiano depois disso aqui. A gente fica no bololô aqui. Ainda tem um monte de time que pode passar. A gente quer jogar, né? Atalanta, Lásio, Torino. Então, como é que qualquer maneira, a gente entra definitivamente no bolo aqui. Para jogar uma pressão ali. E meio que, entre aspas, está até numa disputa pelo título, né? Sabendo que mesmo a Juventus e a Inter de Milão perderam apenas um jogo. De qualquer maneira, está em aberto a situação aí, né? Vai depender do que acontecer nessa segunda metade da temporada, né? A gente nem acabou o primeiro turno ainda. Então, muita água já tem para rolar aqui com a nossa equipe no Milão. É isso aí.